Olá, ovelhinha paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que Deus abençoe esse dia lindo que acaba de começar na tua vida. Eu já quero logo te dizer que hoje vai ser o melhor dia da sua vida em nome de Jesus, tá? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus certamente, ele vai te abençoar, tá? E se inscreva aqui no canal de bênçãos pra receber as notificações. Vamos orar daqui a pouquinho, eu vou determinar que o seu dia venha a ser maravilhoso, e nós vamos ler juntos os salmos 23, pensa nos salmos abençoados. Aproveita esse dia, porque certamente vai ser um dia muito bom, o dia da sua vitória, tá? Receba isso no seu coração, amém? Eu quero também te dizer que nós vamos subir o monte, o pico do Jaraguá, no dia 30 desse mês, o último dia desse mês, e lá nós vamos levar, tá? Nós vamos levar a sua visão, o seu maior sonho. Nós vamos, diante da palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que fala, Deus dá ordem pra gente escrever a nossa visão numa tábua, pequenas tábuas, e apresentar diante dele, porque a visão vai se cumprir. Vai preparando pra você escrever sua visão e me mandar, que eu vou subir o pico de Jaraguá, lugar altíssimo, lindo, que eu tenho certeza que de lá, Deus vai fazer essa visão tua, se realizar esse sonho, esse projeto, em nome do Senhor Jesus, tá? E a única coisa que você vai fazer é ser fiel a Deus. Deus, de hoje até dia 30, tudo que passar nas suas mãos, você vai ser fiel a Deus, e Deus vai ser fiel a você. Porque a Bíblia fala que se você for fiel, ele se mostra fiel na sua vida, tá? Você vai ser fiel porque vai ser, hoje, vai faltar exatamente uns quase 12 dias, acredito. Olha, serão dias de prosperidade, dias de milagre e de bênçãos na sua vida, tá? Se prepara, porque vai ser grande. Olha o que diz aqui no Salmo 103, e a gente já vai ler o Salmo 23 pra orar, tá? Diz assim, ó, Que maravilha, né? Quantos benefícios Deus já nos deu. É ele que supra as nossas necessidades, é ele que traz à existência as coisas que não existem. E ele tá dizendo, não esquecerei de nenhum. Todos os meus benefícios se cumprirão na sua vida. E ele diz mais, ó, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Olha que forte isso. Perdoa os nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados. Nós não merecemos isso, não, tá? Ele faz isso pela misericórdia. E além de nos perdoar, sara todas as nossas enfermidades. Quem dá cova, redime a nossa vida. Ou seja, nos tira da cova. Cancela a nossa morte, cancela a nossa cirurgia. Eita Deus, hein? Quem dá cova, redime a tua vida. E te coroa de graça e misericórdia. Quem infarta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova. Como a da águia. Sabe como é que a águia se renova? Ela arranca as próprias penas. Dói. Ela quebra o próprio bico. Ela vai batendo até que o bico solte. E ali nasce um novo bico. Ali nascem novas penas. E ela toda linda e abençoada, imponente. Continua a sua vida. Continua vencendo pra vencer. Deus é maravilhoso. E ele vai te renovar todos os dias da sua vida. E certamente os benefícios de Deus, ele vai derramar sobre você. E todas as enfermidades ele cura. Porque está dizendo. Quem sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? É maravilhosa, né? Agora você vai ler comigo o Salmos 23. E a gente já vai orar. E beber da água consagrada e ungida, tá? Vai ser um dia muito lindo hoje pra nós. Diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Diga amém. Ore comigo, Pai. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa o dia das suas ovelhas, meu Pai. Vai à nossa frente removendo todas as correntes, os espinhos do maligno. E faz o nosso dia dar certo. Faz o nosso dia ser uma bênção. Que nada e nem ninguém venha impedir que esse dia venha te glorificar, Pai. Que o Senhor possa frustrar todos os planos dos nossos inimigos. E que o plano do Senhor venha se cumprir na nossa vida. Nós declaramos juntos, meu Deus. Todas as ovelhinhas vão declarar junto comigo, bem alto. Está abençoado o nosso dia. Está declarado que o nosso dia vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim seja. Diga glória a Deus. Consagra, Senhor, o copo com água. E quem beber desta água, seja livre, curado e restaurado. Do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba o seu copo com água. Se lava com ele. Porque tudo que você fizer com essa água, Deus vai te abençoar. Pronto. Seu dia está abençoado. Viva ele maravilhosamente e saiba que Deus está cuidando de tudo para que venha ser um sucesso as bênçãos que ele entregou para você. Estou lembrando aqui, uma membro aqui do canal, a Jane, ela falou para mim que estava com, acho que nódulos no pescoço, algo assim. E eu me lembrei disso. Nove da noite, na live de ontem, ela passou a água. Na hora que passou, sumiu tudo. Sem contar aquele homem com rancenias, com o corpo todinho manchado de lepra. E simplesmente o homem foi totalmente curado. É para isso que nós devemos olhar. Para os benefícios do Senhor. Porque muito mais ele há de fazer na nossa vida em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe, meio dia eu volto, hein? E vai ser muito forte. Fica com Deus, se precisar de mim, é só chamar. Tchau.